Jesus está por perto Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo De tua destra Isso é fato consumado Os meus casos Impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu Advogado Meu advogado É o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa Entreguei em tuas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo que eu serei Um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo E pra sempre Fiel Meu advogado É o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa Entreguei em tuas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo que eu serei Um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo E pra sempre Fiel Pra falar Atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender Diante do inimigo Uma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar Debaixo de tua destra Isso é fato Consumado Os meus casos Impossíveis Serão sempre Encerrados Pelo meu Advogado Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em tuas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo Que eu serei Um vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro, justo E pra sempre Fiel Advogado Fiel Advogado Fiel O meu Jesus É pra mim Advogado Fiel Advogado Fiel Advogado Fiel O meu Jesus É pra mim Meu advogado É o meu senhor Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em tuas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já marcou Garantiu de novo Que eu serei Um vencedor Meu advogado Mora lá no céu Verdadeiro, justo E pra sempre Fiel Verdadeiro, justo E pra sempre Fiel Verdadeiro, justo E pra sempre Fiel Fiel Mora lá no céu Mora lá no céu Mora lá no céu